O fato aconteceu aqui nesta escola municipal do bairro Nova Vila Bretas, na última aula do turno da manhã. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o aluno de 13 anos estaria jogando bolinhas de papel em sala de aula, o que incomodou a professora que chamou a atenção dele. Revoltado, o menino jogou uma mesa de madeira para cima. A professora então repreendeu e mandou que os outros colegas fossem para o laboratório que ele ficasse para ser levado para a sala da diretoria. Com raiva, o menino teria pegado a alça de uma bolsa, que tinha um pedaço de metal, e atacou a professora. Começou a jogar a carteira no chão, arremessar para cima e acertar alguns alunos. Ele pedia aí que parasse e acompanhasse até a sala da direção. Aí ele disse que não iria acompanhar, falou um monte de balada de barcalão, né? Falou um monte de balada de barcalão, e em seguida ele tirou a alça da rochela e começou a bater em mim. Aí alguns alunos da sala tentaram impedir, aí o professor de apoio já veio e tirou ele da sala e a gente chamou a alça. Essa então encaminhou a diretora à sala da pedagogia para que fosse então o menino assistido naquela situação. Lá, novamente, ele passou por meio de palavras de baixo calão, né? A hostilizar tanto a diretora quanto a professora que ali estavam assistindo ele naquela situação, e então resolverem acionar a polícia militar. Diante dos fatos narrados, constatamos, além da conduta indisciplinar, que é a cargo de cada educandário a atuar, a polícia militar constatou o ato infracional de agressão física. Além da polícia, a família do adolescente também foi chamada na escola. Segundo testemunhas, o aluno do oitavo ano estava muito alterado e teve que ser contido pelos policiais. Ele alterou com o policial também, e é uma situação muito triste, porque ele é uma criança, um adolescente, na verdade, que precisa ser cuidado, a família negligencia, então são cuidados básicos que começam desde a primeira infância e que não foram tratados, e reflete na escola. Desde 2018, quando entrou na escola, o aluno, que tinha apenas 9 anos, apresenta um comportamento agressivo. De acordo com a testemunha, já foi constatado por um médico que o adolescente precisa de acompanhamento psicológico e medicação. Mas ele não tem o suporte da família. Ele já tem um diagnóstico, mas não faz os acompanhamentos que a escola encaminhou, não toma medicação, a família não tem esse controle sobre ele, e aí fica tudo muito mais complexo, mais difícil, né? Ele não é medicado, não tem os atendimentos necessários, não tem porque não vai. Ele é infrequente nesses atendimentos. Ele já foi encaminhado para todos desde 2018. Ele já foi encaminhado para ser acolhido, né? Porque era Ed, já foi acolhido pelo CAPZI, já foi encaminhado para o psiquiatra. Então, a escola faz a parte dela, né? Mas, infelizmente, eles esbarram na questão social da família. A estrutura familiar compromete essa situação. A gente está o melhor da igreja, né? Pro da educação. Infelizmente, acontece esse tipo de coisa, né? Mas, é de angústia.